A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da república vai eliminar a crise psicológica que afeta o Brasil. A declaração é da empresária farropilhense Maria de Lourdes Anselme. De acordo com ela, hoje a população está para baixo diante de tantos problemas que afetam a classe política e que vem da corrupção. Maria de Lourdes também alimenta grande preocupação com o ódio que está tomando conta das pessoas. Ela destaca ainda de que o próximo governo não vai resolver tudo, mas se pararem de roubar já é uma grande coisa. Uma coisa que me chama muito a atenção é a esperança que o povo tem com o novo governo. E eu penso que talvez ele vá conseguir fazer alguma coisa. Não acredito que vá fazer muitos milagres. Tudo não dá. Não. Eu acho que alguma coisa ele vai fazer. Mas as pessoas estão achando que ele vai fazer muita coisa e eu não acredito muito nisso. Porque o nosso país está vivendo um momento difícil e para poder tirar o nosso país como ele está hoje, vamos ter que fazer muita coisa. Então, se pararem de roubar, já é uma grande coisa. Eu penso. Porque ali talvez é que é o pior problema. É, o pior problema. Então, eu acho que elegendo o Bolsonaro, nós vamos eliminar a crise psicológica. Parece que hoje tem uma crise muito grande psicológica. As notícias muito ruim, a gente liga a televisão, só se fala em roubo. Então, as pessoas parecem que perderam a esperança. Eu acredito que com o Bolsonaro, botando o Bolsonaro como nosso presidente, que eu acho que com certeza ele vai ganhar, o pessoal vai ter... Vamos eliminar a crise psicológica. Essa crise psicológica é muito ruim para o Brasil, na tua visão? Mas, com certeza, as pessoas, elas ficam deprimidas, só ficam pensando na crise, no roubo, e as pessoas não conseguem pensar no seu próprio negócio. Eu acho que nós precisamos botar na nossa cabeça coisas boas. Parar de falar de roubo, de... Sei lá, a gente ouve muita coisa ruim. Coisa ruim, com certeza. Bastante coisa ruim. Hoje, como o governo está, ele mais atrapalha do que ajuda? Com certeza. Às vezes eu digo assim, se o governo quase não fizer nada e não atrapalhar, o nosso país é um país tão maravilhoso, um país tão cheio. Nós somos um país que... Nós temos tudo. Rico. Rico, muito rico. Então, o nosso país quase anda sozinho. É só não atrapalhar que o nosso país anda. Eu tenho certeza, assim, que quando se instala esse ódio, os extremos nunca são bons, para nenhum lado. Quando tem ódio, as pessoas não conseguem mais pensar. O ódio, ele está tomando conta. Muitas vezes, assim, conversando com os amigos, com as pessoas, as pessoas, meu Deus, eu fico assim, chocada. O tamanho do ódio que está instalado nas pessoas. Por exemplo, você falou de partido. Eu não tenho partido. Eu olho a pessoa. Eu olho a pessoa. Partido não importa, porque eu acho que quando a gente generaliza... Ah, todo mundo do PT não presta. Eu não gosto de usar essa expressão. Como em todos os partidos, tem os bons e tem os ruins. Todas as profissões. Todas as profissões. Então, quando se usa o extremo, não é legal. Então, em todos os partidos, tem gente boa e tem gente ruim. Em todas as áreas é assim. Tem empresário bom, tem empresário ruim, tem funcionário bom e tem funcionário ruim. E, na verdade, ultimamente, o que acontece? Que a gente sente como empresário que parece que ser certo, ser justo, virou errado. Então, dá uma sensação, assim, tão ruim que fazer as coisas certas parece que virou errado. Então, tem muita coisa. Parece que o funcionário, você vai na justiça, conta um monte de mentira, vale. A minha verdade não vale. Então, não sei. Isso é uma coisa muito estranha. Eu acho que as coisas têm que ser feitas certas. Se o empresário fez coisa errada, que pague. Se o funcionário fez errado, também. O certo é bom para os dois lados? Eu gosto do certo. Eu não gosto das coisas erradas. Eu não gosto dos extremos. E este momento, que as pessoas estão, assim, muito nos extremos, muito ódio. Que nem você falou. Ódio do Bolsonaro, ódio do PT. Mas um ódio que eu nunca vi na minha vida. Brota sangue. Brota sangue nas pessoas. Isso assusta. Isso me assusta. Me tira a tranquilidade. Me tira a tranquilidade. Porque eu não acredito nos extremos. Eu tenho muito medo dos extremos. Brota sangue nas pessoas. Brota sangue nas pessoas.